E aí, galera? Vanguardo aqui com vocês, dando sequência aí ao nosso detonado de Oxygen Not Included, terceiro episódio. Vamos ver se a gente vai conseguir matar o pessoal de Auschwitz. Tá, galera? No último episódio, eu falei pra vocês que eu ia cavar um pouquinho dessa Absalite. Tem um motivo pra isso. A Absalite, galera, é um isolante térmico ferrado, beleza? E a gente vai colocar a Polluted Ice dentro dela pra isolar essa Polluted Ice e a gente não ter problema com o oxigênio poluído sendo gerado na nossa base. É só isso, mais nada. Beleza? Esperar a galera fazer o serviço de escavação deles. Fica de olho no estresse, tá, galera? Geralmente, quando eles dormem, eles perdem um pouco de estresse por conta do printing pode gerar uma hora de decor alto em volta. E dormir, naturalmente, tira um pouco do estresse deles de qualquer maneira. Então fica de olho nisso. A gente precisa pensar onde a gente vai fazer a nossa sala de geração de oxigênio. E eu tô inclinado a fazê-la aqui, ó. Porém, no momento, eu estou super preocupado com o nosso freezer. E essa área aqui vai dar um bom freezer, eu acho. Question mark. Outra coisa que eu posso fazer, se eu for um pouquinho inteligente, e... não muito inteligente, mas um pouquinho inteligente, é puxar a minha escada até aqui embaixo, pra gente poder se beneficiar dessas miolaices. Só que eu não vou fazer isso, porque tem outras coisas a considerar, tá, galera? Se eu cavar aqui, eu vou ter que mover esses algai terrariums pra cá, e... de novo. Deixa essas miolaices aí. Quando ela morrer a planta, na teoria, ela vira uma semente de miowood. A gente não tá desesperado por comida, não tem porque a gente passar o carro na frente dos bois, literalmente falando. Tá o nosso deoxidizer, é isso que é o nome desse trem? Deoxidizer, exato. Tá fazendo o serviço dele. Vamos ver como é que a gente tá em research. Beleza, já pegamos a Advanced Filtration, que libera pra gente o biodestealer, mas a gente não tem nenhum bioma de... de slime aqui perto. Eu, literalmente, não tô conseguindo ver onde o bioma de slime tá no mapa. E isso é um problema. Vocês vão ver isso nos próximos episódios, que isso vai ser um problemão. Beleza? Esperar os dupes fazerem dupice aqui. Beleza? Eu vou mandar eles pegarem... o granito, que tá dando mole aqui também. Granito vai ser importante pra gente daqui a pouco. E, Vanguard, por que que o granito vai ser importante? Granito, galera, vai ser importante mais pra frente, pra gente fazer as nossas decors, tá? Então a gente precisa de mais obsidian... ou, desculpa, mais obssalate do que eles pegaram. Vamos esperar eles cavarem mais um pouco aqui. Tô de 400 pra fazer o... o storage compactor. Estão cavando o granito que eu pedi. Ótimo. Eureca! Delícia! Vamos fechar aqui e ver o que que o pessoal pesquisou. Tá? Ele ainda tá pesquisando percolation ainda, então tranquilo. Depois de percolation, a gente vai pegar combustion, pra pegar o hydrogen generator. E daí em diante, depende, tá, galera? Depende muito do que você quer fazer. Se você já tiver achado um geyser, sanitation sciences é prioritário. Se você não tiver achado, pressure management é bom. O temperature modulation é bom por conta do thermoswitch. Dá pra fazer umas coisas muito mágicas com o thermoswitch. Se você tiver achado o bioma de slime, fine dining é importante pelo fertilizer maker, pra você poder usar junto do biodestiller. Tem várias tecnologias aqui no tier 2 que são importantes. Beleza? Já deu o primeiro harvest nosso, então vamos colher ele aqui. Assim que eles acordarem, eles vão fazer isso. Deixa eu colocar como prioridade 7, pra ter certeza de que eles vão fazer isso. Porque os dupes são meio burrinhos. E deixa eu dar um pause antes. Aproveitar que as baterias descarregaram. Agora é uma boa hora pra gente desmontar essas baterias e transformar elas em baterias médias. Ou baterias grandes, no caso. Beleza? Vou colocar uma aqui. Por enquanto, uma é suficiente. Mandar eles desconstruírem esse fio que tá aqui atrás da bateria, porque não precisa dele. Ele é recurso morto. Se você mandar desconstruir as coisas nesse jogo, você pega 100% dos materiais de volta. Aí aqui, deixa eu colocar essa bateria como prioridade 8. Porque ela precisa ser construída logo, senão literalmente o Luiz vai ficar preso rodando rodando rodinha de esquilo ali pro resto da eternidade. Então vamos pegar o História de Compactor. A gente já pode fazer o nosso História de Compactor de Abyssalite. O nível certo pra pôr ele é aqui. Vamos colocar ele como prioridade 8 também. Porque esse História de Compactor é o História de Compactor mais importante que a gente vai construir. Tranquilo, nossa bateria foi feita. Essa bateria aqui, ela guarda 4 vezes mais energia do que uma bateria convencional, tá galera? E ela esquenta mais ou menos a mesma coisa. Então, sem que vocês puderem, troquem pra ela. Beleza, aqui já tá construído. Então esse História de Compactor é um História de Compactor de prioridade 9. E o que a gente vai colocar aqui nele, eu acho que ainda não está pronto. Só pra ter certeza que eu não tô fazendo besteira. Não, não tô. Então a gente ainda não pegou nenhum Polluted Ice, nenhum Polluted Dirt, hein? Ou, desculpa, Snow ou qualquer coisa do tipo, tá? Assim que a gente pegar a primeira cavada nossa de Polluted Ice, aí ele vai dar a opção de eu guardar ali, ó. Então, deixa eu dar um dig nesse Polluted Ice, que já vai ser o suficiente pra despertar a possibilidade de poder dar História. E aí é o seguinte, por que eu construí um História de Compactor de Absalite? Porque se eu colocar o Polluted Ice dentro dele, como ele é um isolante térmico, ele praticamente não troca calor com o ambiente. E dele não trocar calor com o ambiente, faz com que o gelo que esteja ali dentro nunca derreta, tá? Então vamos ver se a gente pegou um Dupe novo bom. E não nenhum com Diver's Lungs, então Reject All. Nem vou olhar pro lado deles antes que eu fique tentado pegar alguém. E confia em mim quando eu falo isso, tá, galera? Se vocês puderem, vocês querem evitar ao extremo de pegar qualquer coisa que não tenha Diver's Lungs. Beleza? As coisas estão indo relativamente bem. A gente tá ficando um pouco baixo em alga, mas é normal. Vamos ficar de olho aqui. A Liquifyable, vamos ver se eles já pegaram algum Polluted Ice. Então a gente quer guardar só Polluted Ice nesse compactor, porque literalmente com prioridade nova, ou seja, assim que eles minerarem, eles vão pôr nele, pra esse Polluted Ice não derreter e não virar, como é que fala? Virar água poluída. Por isso que isso aí tá aí. E se eles não mudaram, isso aqui literalmente não muda a temperatura, tá? Menos 34.1, deve ficar assim até o fim do Apocalipse Zumbi. Lembrando pra vocês que a neve, ela derrete a menos 0,6. O Polluted Ice, eles foram safados, ele derrete a menos 20. Então ele derrete bem antes da água e da neve, do gelo e da neve. Beleza, o pessoal já quase acabou de cavar aqui. Aí agora a gente precisa começar a pensar, já tem um Morbic ótimo, aonde que a gente vai fazer o nosso Freezer, tá galera? E o Freezer eu vou fazer ele aqui no fundo. Então vamos pegar o Tile, vamos construir ele de, sei lá, Sandstone. Vamos puxar ele tudo aqui, até encostar aqui. Só que, aqui ó, tem Granito. Então esse Tile eu vou cancelar. E é só ele que eu acho que eu tenho, não. Eu tenho esse outro Granito aqui, eu vou cancelar ele também. Vocês vão me perguntar, Vanguard, por que você tá cancelando esses dois em preciso? Porque eu vou pôr duas Wheezy Warts aqui, pra manter tudo isso daqui resfriado depois. Tá bom? Esse que é o plano. Ok. Então aqui agora a gente tem que ver tudo que for Polluted Ice, a gente tem que cavar. Então, vamos ter que cavar esse pessoal, você e você. Aqui em cima esses três. Aqui todo mundo. Vamos marcar todos, não tem problema. Cavar esse Granito aí também. E o motivo de eu tá cavando todo esse gelo poluído, tá galera? É porque eu não quero água poluída no meu Freezer. É só isso, não tem nenhum outro motivo além desse. Beleza. Agora vocês vão perceber que não tem como eles alcançarem aqui em cima. Então, temporariamente, a gente vai construir algumas escadas, que não importa o material, porque a gente vai desconstruir elas depois, pra eles poderem alcançar isso aqui, beleza? Tranquilo, eu vou ter que construir outra aqui. Tem um jeito mais inteligente de fazer isso, que é eu literalmente cavar tudo aqui, tá? Isso aí resolve também. Beleza? Só vendo se não tem como eles ficarem presos, não que eu esteja vendo, mas com certeza tem como. Deixa eles trabalharem agora. Tá, e a gente, assim que eles terminarem essa parte aqui de baixo, a gente vai colocar os nossos... Vamos pôr, os bagulhinhos de guardar a comida aqui. Então, vamos colocar como prioridade alta o caminho pra eles poderem chegar lá, pra poder fazer isso aqui logo. Mas lógico que o Thiago já ia se prender, né? Porque é o que os dupes sempre fazem. Mais cuidado com isso. Aí você tem que ficar de babá, tá, gente? Porque dupes é extremamente estúpido. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. O pessoal fala isso dos padrinhos, porque eles sabem que é zoeiro. Beleza? A gente abriu aqui. Tá, e repara que eles vão sempre colocar o gelo aqui, e a temperatura do gelo não muda, tá, galera? Porque a própria temperatura do Storage Compactor não vai mudar também. Ou não deveria, pelo menos, tá? Vamos ver se vai mudar. Beleza? Aí aqui agora a gente vai vir em Base. Ah, eu preciso lembrar onde fica isso. É Decor? Não. Furniture? Não também. Deve estar em comida, então. É. Vamos construir a nossa Ration Box aqui. E a nossa Ration Box é super importante que ela seja feita de granito. Por que, Vanguard? Vocês vão me perguntar. Porque granito é um bom condutor térmico, tá? Então a gente vai colocar duas aqui, e elas são a nossa reserva de comida. Tá bom? Vamos colocá-las com prioridade 8 também para ser construídas. É o seguinte, a gente vai mandar guardar tudo aqui e vamos colocar elas como prioridade 8. E aí é o seguinte, a gente vai vir na nossa caixa de ração e vamos desconstruir ela. Aí eles vão pegar toda a comida que estava guardada lá e vão levar para lá. Tá, e vai demorar um tempinho até a temperatura aqui cair e a gente conseguir manter as nossas coisas refrigeradas, tá galera? Depende da temperatura do ambiente cair também. Até lá é o melhor que a gente podia fazer por enquanto. Eles vão dar uma olhada como é que está a nossa Research. Quase acabaram já a Percolation. Uma coisa chata do jogo é que se acabar um nível, um branch de Research, né? O Novice, e depois você precisar fazer o Intermediate, você não pode mandar ele fazer outra coisa usando o Novice. Por isso que eu falei para vocês que não adianta por mais de uma pessoa fazendo o Research lá no primeiro episódio. A gente ainda está ok em algo ainda, não está crítico. E repara que dá para ver o fluxo do oxigênio vindo da nossa base para cá, tá galera? Mas demora bastante, os gases se movem super lentamente nesse jogo. Então vai demorar bastante tempo para essa temperatura descer, porque o volume do gás aqui é mínimo, tá galera? Quanto mais oxigênio ou mais gás, depende do tipo de gás que for, tiver aqui, mais rápido isso esfria. Só tomam cuidado para vocês não porem oxigênio poluído, porque isso estraga a comida. É por isso que eu estou tirando todos esses Polluted Ice daí. Uma coisa que eu posso fazer que está atrapalhando os meus dupes é cavar logo isso daqui, tá? Que toda hora que eles estão passando aí, eles estão passando super devagar. Então mesma coisa aqui, vamos colocar essa caixa como prioridade 8 também. E beleza, isso aí é o nosso Freezer por enquanto, tá gente? Não é grande coisa, mas é o que dá para fazer. Aqui embaixo tem duas Wheezy Warts, a gente tem que começar a considerar como cavar para chegar nelas. Beleza? São a nossa próxima prioridade aí. E aí a gente vai fazer um negócio diferente. Então vamos cavar aqui, colocar uma Manual Airlock aqui. Vamos cercar. Isso daqui assim. Mandar eles cavarem aqui também. Pegar outra escada. Descer até aqui. Mandar eles cavarem até aqui. E vamos descer aqui. Beleza? Beleza. Então vamos colocar o chão de fora a fora. Só para evitar problemas. E por enquanto está bom. Então o motivo de eu colocar esse Airlock é que aí eu não vou mais precisar preocupar com esses Polluted Ices que tiverem aqui embaixo. Eu posso literalmente deixar eles derreterem e depois eu vejo o que eu faço com isso. O motivo de eu estar correndo para pegar essas Wheezy Warts é porque eu quero o mais rápido possível tirá-las daí. O que o Wheezy Warts faz? Ela tem um efeito que chama Chilling Breath. Ela literalmente pega o ar, esfria ele e solta o ar frio em volta. Por isso que eu deixei esses dois granitos. Só que ela só pode ser plantada em local natural do jogo. Ou seja, vai ter uma Wheezy Warts aqui e outra Wheezy Warts aqui eventualmente. Vamos fazer o nosso Harvest aqui. A gente está bem de comida, estamos ok de oxigênio, mas repara que começou a acabar a nossa alga. Então a gente vai mandar desligar esse prédio. A gente ainda tem onde pegar a alga, está tranquilo, isso não é problema. Mas a gente precisa da alga para tirar o CO2 do ambiente. Então, vamos pegar leve aqui. A gente vai aumentar a prioridade disso aqui. Que isso é um gelo poluído. A neve funciona do mesmo jeito que a areia funciona. Beleza, vamos priorizar tudo isso aqui como 6. Que é tudo gelo poluído, mesmo caso. Beleza, completamos a research do Precolation. O próximo agora é Combustion para a gente poder pegar o Hydrogen Generator. E vamos soltar. Tá, nos próximos episódios a gente vai começar a trabalhar na geração de oxigênio. Por enquanto a gente está ignorando essa parte. E isso é algo meio perigoso de se fazer. Eu queria fazer logo esse freezer para dar uma... Vamos pôr uma ajeitada nessa comida. Mas é o que eu falei. Sem ter pressão de gás aqui, isso não adianta muita coisa, não. Vocês vão me perguntar. Vanguard, como que eu ponho pressão de gás aí? Literalmente, tenta aumentar a área para o gás circular. Essa é a melhor opção que você tem. Inclusive, o motivo de eu pôr essa airlock é que é justo para o gás não poder passar também. Além de, lógico, não contaminar com o oxigênio poluído o freezer. O ideal é você encher o freezer de CO2, se você tiver a opção. Beleza? Dupe novo, vamos ver se vê alguém bom. E ninguém com divers langues. Então, apesar de ter alguns OKs, por exemplo, o Bubbles aqui é muito forte por causa do set de strength. Mas esse narcoléptico, o narcoléptico faz é, do nada, o seu dupe dorme. E se ele estiver numa situação de perigo, meh. Smallbladder significa que o cara vai no banheiro duas vezes por dia. Acaba com o seu suprimento de água e o seu suprimento de terra. Então, de novo, péssimo. O único aqui que era OK era esse. E o dupe é bom, relativamente bom. Mas, de novo, não tem divers langues. Então, repara, o storage compactor 15.0 não mexe um grau, tá? E é mais ou menos isso aí que a Bissalite faz mesmo. Ela não é um isolante térmico perfeito, mas é um isolante térmico muito bom. Beleza, ó. O estresse está começando a empilhar. Então, a gente agora tem que começar a considerar colocar umas massas de tables aqui. Vamos andar a fazer de granito. Colocar duas delas aqui. Colocar a prioridade para construir elas mais alta um pouquinho. Então, a gente está OK de oxigênio por enquanto. E a gente vai pôr o pessoal nas nossas primeiras máquinas de tortura de Auschwitz. Então, vamos ver quem está estressado aqui por enquanto. É o Thiago e o Timo. Então, vamos colocá-lo aqui. O Thiago é o primeiro a se apanhar. O Timo é o segundo a apanhar. Que é assim que a gente lida com as coisas em Auschwitz. Beleza, o Super Timo ficou a noite inteira andando. Isso é bom. Isso aí, Timo. Dormia para os fracos, os fortes andam. Beleza, tá? Você põe os dois para apanhar ali. O nível de estresse deles desce relativamente rápido. Tá, galera? Então, o ideal é você manter todo mundo abaixo de 40%. Se possível. Deixa ele escavando ali, sendo feliz. Bruno, você devia estar pedalando e não cavando. Não é um inútil mesmo. Beleza, deu outro Harvest de Myolice aqui. É, isso aqui é um bug, tá, galera? Essa barrinha que está aqui, para quem não percebeu ainda. Tem um outro lance, galera, que eu preciso falar para vocês. Dá para crescer comida fora dos vasos, colocando elas no chão, igual essas plantas estão. Mas demora, tipo, cinco vezes mais para crescer. Honestamente, não vale a pena. Repara aqui, ó. A água, o gelo poluído derreteu e já começou a soltar oxigênio poluído. Água poluída gera oxigênio poluído, tá? É daí que sai esse oxigênio poluído. E, de novo, você não quer isso perto da sua caixa de ração, porque isso faz com que a comida, mesmo refrigerada, deteriore. Então, já estamos em 44% aqui já. Tem 76 quilos de comida ali que está deteriorando. Então, devagarinho a pressão está subindo. O problema é, devagarinho. Aí, é o seguinte, o que você pode fazer para acelerar isso é colocar um oxilizer aqui, tá? Mas, de novo, isso aí é um negócio temporário. Se a gente perder comida por isso, foi porque eu pus planta demais. Paciência. Isso aí não é um negócio terrível no jogo, não. Não compensa você perder seu dia por causa disso. Beleza? O pessoal está fazendo o serviço deles. A gente precisava considerar agora as nossas opções para pegar mais alga. A gente pode cavar tudo isso daqui, é uma opção boa. Então, vamos fazer isso. Inclusive, eu mandei eles cavarem aqui embaixo, eles ainda não fizeram isso. Normal, até aí não adianta ficar priorizando as coisas, tá, galera? Vocês têm que ter paciência e deixar eles trabalharem. Então, a gente completou a research de combustão. O próximo da lista agora, que faz sentido a gente fazer, é a sanitation sciences para pegar o air diodorizer. Isso aí, literalmente, transforma oxigênio poluído em oxigênio normal, gastando areia. E o super-team foi comer à noite de novo. Vai perder o sono dele comendo. Beleza? Tem gente com estresse alto. Quem quer dessa vez? O Luiz e o Thiago. Então, vamos pôr eles aqui para apanhar. Luiz e o Thiago. Vamos começar o dia na mesa de tortura. Belícia. O Bruno está cavando o abismo aqui. A gente precisa pegar, chegar logo nessas Weezy Wards, tá, galera? Para pôr elas aqui em cima. Repara, tem mais três aqui se a gente precisar. Então, se tiver um de gelo aqui, veio até aqui ok. Não veio ruim. A quantidade de alga que a gente tem aqui é impressionante. O problema é que eu não posso cavar daqui para cá, senão eu rebento o freezer. A gente vai ter que criar uma passagem aqui para chegar lá. Aqui, de novo, sem problemas, podemos fazer. Mas eu não estou muito preocupado com isso ainda não. E repara, ó, que o compost, ele gera um pouquinho de oxigênio poluído também, tá, gente? Você vê isso fácil quando você está com uma pressão de gás baixa na sua base. Beleza? Quem aqui ainda está estressadinho aqui? Super time. Beleza? Na hora que chegar em 30% a gente preocupa. Não tem por que preocupar antes disso. Então, agora, a gente pode considerar colocar um Sculpture Block. Fazer ele de granito. Colocar um aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui, tá? Porque essa aqui é a parte principal da nossa base. Eles estão sempre aqui. Então, é bom a gente colocar esses caras. E já fazer as estruturas para melhorar o decor. Que o tempo que a gente vai gastar fazendo isso, a gente economiza depois pondo eles apanhando aqui na mesa de tortura. Vamos ver como é que está o trabalho deles, se está tudo certo. Só para confirmar, tá? O Thiago é o cara que vai construir as esculturas realistas aí. Sei lá, como é que chama? Abstratas. O pessoal para fazer Harvest. Repara que demora para caramba para fazer os blocos. Tá, galera? É assim mesmo. Então, vamos colocá-los aqui como prioridade sete também para o Thiago construir eles logo. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. A galera ainda está construindo a escada ainda, sem problema. Já já a gente vai perder um pouco da nossa comida por ela estragar. Tem gente normal. Acontece mesmo. Como eu estou gravando detonado, eu arrisquei fazer três planter boxes a mais do que precisava. Para não correr o risco de eu ficar sem comida e passar vergonha. Mas, normalmente, você não vai querer fazer isso. Então, aqui está dando problema de pressão atmosférica baixa. Então, está na hora de a gente ligar esse cara. Vamos aumentar a prioridade desses caras e desse cara para eles minerarem logo isso aí e a gente ter algo para isso. Mas, isso era o nosso tempo por hoje, tá, gente? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. E eu vejo vocês aí amanhã no próximo episódio de Oxygen Not Included. Lembrando vocês que o que a gente está fazendo agora, galera, é a parte mais difícil do jogo. Você passar esse começo em que você está pesquisando as tecnologias, você tem problema de oxigênio, problema de comida estragando, é a parte que, na minha opinião, é a mais complicada de fazer se você sabe o que você está fazendo, beleza? Depois o jogo fica mais no automático. Então, aquele abraço e até a próxima.